Hello! Eu sou o Lerish. Não é o Sim Querer em 5 Minutos, mas é o Resenhas Aleatórias. Então já dê o seu like, se inscreva no canal. Hoje eu vou falar, gente, só de dois produtos, porque eu tenho muito o que falar sobre eles, tá? Vou falar sobre o desodorante da Príncipia e também, gente, vou falar da máscara em color da Tracta, gente. É o primeiro produto da Tracta que eu testo. Vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? Então já me conta aqui nos comentários qual produto você gostaria que eu testasse pra poder fazer aquela resenha sincerona, viu? E eu aguardo seu comentário. E me conta se você já utilizou algum desses dois produtos aqui e o que você achou, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente, sincericídio aqui agora. O primeiro produto que eu vou falar é o desodorante da Príncipia. Gente, eu estou usando ele desde que ele foi lançado, porque eu tenho parceria com a Príncipia e a Príncipia sempre me manda. Só que, gente, eu tava com resistência de vir falar sobre ele no canal, porque ele tem 20% de cloridrato de alumínio. Então, assim, hoje em dia, as pessoas estão fazendo um movimento aí de fugir de alumínio, desodorante, etc. E aí eu viro aqui falar sobre alumínio, desodorante. Bom, né, gente? Eu tô usando, eu estou gostando. Estou vindo aqui falar o que eu acho. E aí você decide se você quer colocar alumínio no seu corpo ou não, né? É isso. Porque eu já testei outros tipos de desodorantes e antitranspirantes aí com a pegada mais natural, sem alumínio e sem mais um monte de coisa. E fiquei fedendo, tá? Enfim. Esse daqui é o desodorante da Príncipia. Ele, gente, ele tem toda uma tecnologia aí, porque ele faz um monte de coisa, olha. Ele promete reduzir e uniformizar a pigmentação da sobrancelha. Então, você sabe, você sabe não, né? Você é aquela pessoa que raspa o seu sovaco com lâmina, que aí fica escuro. Esse produto ajuda a clarear, viu? Isso é verdade, comprovadíssimo. Manchas de suor também, ó. Ajuda. Ajuda. Só você olhar aqui no link que eu vou deixar na descrição e você vai entrar no site da Príncipia e você vai ver comentários. Você vai ver vídeos. Gente, tem um monte de feedback aqui. Então, né? Se você não tá acreditando em mim, vai lá. Você acredita lá, né? Se você é aquela pessoa que fala, ah, eu tenho que crer pra ver no site da Príncipia, você olha. Se você jogar aqui no YouTube também, qualquer outra rede social, você vai ver, gente. Tanta gente que fala bem desse produto, tá? É, fala que clareia manchas escuras. Acabei de falar, né? Proporciona maciez. Proporciona maciez, viu? Mas ele proporciona maciez, assim, com uso contínuo. Porque eu senti que nos primeiros usos, ele primeiro resseca muito a axila, tá? Ele vai ressecar. Eu senti uma sensação de desconforto nos dois, três primeiros usos. Mas eu já estava ciente disso, porque é uma condição que as pessoas já informam. Tanto nos feedbacks, no site mesmo, eles falam pra fazer uma introdução aos poucos. Porque um dos componentes dele é o ácido lático, né, gente? Inclusive, cadê? Eu uso o ácido lático, ó, na minha pele, né? Então, no rosto, né? Então, uso no rosto e eles falam, ah, qual que legal. O que mais? Mas, nossa, gente, balancei tudo. Eu tô maluca, o que que é isso? Bom, ele também promete reduzir a transpiração. E é verdade, gente, sim, é verdade. Ai, gente, é por isso que eu amo tanto esse produto que eu sou, gente. Eu transpiro muito. Eu sou a pessoa da pizza debaixo do braço. Pode tá fresco. Igual agora aqui, ó. Estou de camisetinha, gente, aqui onde eu moro, tá super fresquinho. Tá, tipo assim, 17 graus. Pizza debaixo do braço, gente. Eu transpiro muito. E esse produto aqui, ele faz com que a gente transpire menos, né? Como se você não fosse transpirar, não. Para de ser doida. Mas ele reduz significativamente, gente. Existe uma vida minha antes e depois de usar esse produto, viu? Fala que previne o mau odor. Isso, gente, é muito verdade. Sabe por quê? Não, eu vou terminar de falar aqui. Que daí eu já falo um veritito bem grandão, assim. Explicando por que que eu uso esse produto. Por que que eu não abro mão dele, tá? Aí fala que é os complementares daquele promove hidratação. Ele reduz o foliculite, né? Os compostos dele, gente, é o ácido lático, o cloridrato de alumínio e a niacinamida, ó. A niacinamida, neste produto, ele tem, né, essa ação de deixar a pele mais calminha. Dá um abraço, assim, ó, bonitinho. Então, ele vai evitar com que formem as foliculites, né? As inflamaçõezinhas, né? O ácido lático, ele é um umectante, então ele vai promover a hidratação nessa região. E também vai promover uma esfoliação química. Que é essa esfoliação química que vai fazer também, é, dar uma clareada na sua axila, né, gente. Vai, é, ajudar aí a tratar essa questão do odor. Porque a gente vai estar fazendo esfoliações e deixar hidratadinho, né? E o cloridrato de alumínio, ele é o responsável aí por manter essa região mais sequinha. E aí, gente, é esse efeito de manter essa região mais sequinha. Que evita a proliferação das bactérias que causam o mau odor, tá? E, gente, eu amo esse produto, tá? Eu adoro ele. Eu já usei esse aqui, deve ser o terceiro ou quarto. A princípio, eu sempre me mando ele. Porque ele funciona, sabe? E por que que eu não abro mão dele? Porque ele é um produto, gente, que eu não sinto a necessidade de utilizar ele todos os dias. Então, esse é um produto aqui que eu consigo, por exemplo, Usar ele em conjunto com desodorantes mais naturais. Pra não usar, vamos supor, se eu tomar cinco banhos no dia, eu passo desodorante cinco vezes ao dia, né? Então, eu posso passar um banho ex-desodorante, porque ele já vai fazer o tratamento. E aí, depois eu posso usar os outros, que os outros ali dão uma segurada. Melhora a microbiota dessa região, sabe? E também, gente, eu nem uso ele todos os dias, assim. Eu uso ele umas três vezes na semana, porque como eu já uso ele bem contínuo, O que ele fez na minha axila, gente, foi realmente um tratamento. Um tratamento de diminuição de sudorese na região. E, principalmente, gente, diminuição de odor, de verdade. Que nem eu disse, existe uma vida minha antes e depois da utilização desse produto. E, depois, se eu comecei a utilizar ele com essa frequência, de duas vezes na semana, três vezes na semana, Eu praticamente não tenho mais CC. Mas eu continuo a utilizar, porque eu sei que se eu parar, vai voltar, né? Mas é isso, gente. Olha, ele tem cloridade de alumínio, mas você também não precisa usar ele todos os dias. Talvez faça um uso mais contínuo aí durante um mês. E depois você consegue combinar ele com um produto que não contenha, por exemplo, alumínio. Que daí você não sobrecarrega o seu organismo e você resolve um problemaço. Então, se você é a gatinha ou o gatinho do CC, Se você é a gatinha ou o gatinho do sovaco escuro, isso te incomoda. Se você é a gatinha ou o gatinho que transpira pra caramba, gente, Solução dos seus problemas tem 70ml e ele custa 39 reais. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem os meus cupons, na princípio, Que você pode ter até 15% de desconto. Então, utiliza ele, gente. Pode utilizar, que você me ajuda pra caramba, tá? Gente, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Que produto bom, de verdade, tá? Tem meu aval. E vamos para o segundo e último produto desse vídeo, que é... E vamos para o segundo e último produto desse vídeo, que é esta máscara da Tracta, gente. Ela é uma máscara em color para cílios e sobrancelhas. Eu comprei ela porque eu fui atrás da máscara da Melu, né? Que é uma que eu não testei ainda, que é uma toda transparente. E não achei... Eu estava precisando de um produto para sobrancelhas e a moça da loja me indicou essa. Falou que ela saía muito, que o preço era bom e que a fixação era legal. Falei, uai, vou comprar 20 reais, né? Comprei, gente. E a bichinha boa, viu? Ó, aqui tá até escrito que ela tem alta fixação, ó. Ai, gente, olha minhas unhas. Pintei pra ir na Pillar Swift. E eu já fui, já voltei. Ai, ficou linda, né? Ai, gente, amo. O bom de ser gay é isso, né? Cada dia eu posso ser mais gay. Muito bom. Mas, enfim, gente. Comprei. Eu fiquei assim com um pouquinho de medo porque eu não tinha testado ainda essa máscara. Nunca tinha ouvido falar, né? A Tracta ultimamente anda bem mal falada. Mas, olha que gracinha, gente, com esse aplicador. Gente, a embalagem parece uma embalagem cara, sabe? E esse aplicador é um aplicador todo de silicone que parece muito produto caro. Enfim, gente. Eu mal comprei e já testei lá na hora. E eu amei. Gente, que produto bom. Ele não tem aquelas coisas que prometem crescer sobrancelhas e tudo mais. Então, se você quer uma máscara que fixa, e que tem essas vitaminas e esses óleos que fazem crescer a sobrancelha, eu recomendo, então, o gel fixador, né? O gel fixador não. O gel em color de cílios e sobrancelhas da Ruby Rose, que é excelente. Ele é muito bom. Já tem vídeo dele aqui no canal. Gente, a gente testou com muita gente. Eu tive loja de skincare um tempo e a gente vendia ele. O pessoal amava, amava, amava. A gente via muito efeito. Todo mundo falava. E também tem o gel de sobrancelhas da Karen Bachini. Não testei, mas, gente, é assim... Qualquer lugar que você lê sobre ele, estão falando bem pra caramba, tá? Mas agora, se você só quer um produto aí multifuncional, que é muito bom, tem uma fixação muito boa, esse daqui é a minha recomendação, tá? Minha pele é muito oleosa. Eu não sei se eu já tinha falado disso aqui no canal. Eu lembro que eu falei mal do gelzinho da lapiseira da Melu, que ela craquelava. E eu também lembro de falar mal de um sabonete... Não é de sabonete, mas é de uma pasta da Melu. Gente, eu não sei se eu falei bem dele aqui no canal e foi usando que eu vi que ele não era tão bom assim. Mas o meu TikTok, eu tenho certeza, que parece que tudo derrete na minha pele por conta da oleosidade. E esse daqui segurou. Esse segurou. Mas a sobrancelha fica bem dura, tá, gente? Fica bem dura mesmo. Então eu gosto de usar ele pra pentear a minha barba, pra ficar bonita. Gosto de passar na sobrancelha, que eu gosto de sobrancelha penteadinha, olha, que luxo. E segura, gente, segura. Eu posso tirar a camiseta que ele segura. E é isso, gente. É uma recomendação muito boa. R$20,00. Eu tô olhando na Amazon. Na Amazon tá R$18,90. O preço normal dele é R$19,90. Eu devo ter pagado R$20,00, no máximo R$25,00. Mas compensa, gente. Eu pagaria até R$50,00 nesse produto aqui, porque ele é muito bom, tá? Então essa é a minha dica de hoje. E aí, gente? Já testou esses produtos? O que você acha sobre eles? Me conta no comentário. Me conta também se eu consegui tirar suas dúvidas sobre esses produtos. Se eu não conseguir, pode mandar a pergunta aqui embaixo que eu respondo, tá? Às vezes eu demoro uns dias pra responder. Me desculpem. Mas vou tentar melhorar isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E, ó, acabei de gravar esse vídeo aqui. Sabe o que eu vou gravar? Vou gravar os meus produtos favoritos do ano de 2023. O que eu mais usei neste ano. Então não sei se ele já saiu enquanto você tá vendo esse vídeo. Então olhe aí no canal. Se não saiu ainda, tá? Pra sair que eu vou gravar agora, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.